Há pouquíssimo tempo, um assunto polêmico voltou à tona na mídia, o crunching série da Naughty Dog. No primeiro momento, é difícil negar os problemas que ele traz, mas eu acho que é muito importante buscarmos outras interpretações sobre ele. Mas quem sabe assim, nós mesmos não mudamos de ideia. Foi com esse intuito que decidi fazer uma pesquisa aprofundada sobre o assunto. E... Ah, ok, isso não é tão... Ah, ok, isso não é tão...